Após a décima temporada, a série continuou a explorar a dinâmica entre os personagens de Walden e Alan, bem como a relação com Jake, interpretado por Angus T. Jones. A décima primeira temporada incluiu a saída de Jones como ator regular da série, com o personagem de Jake aparecendo em apenas alguns episódios. A décima segunda e última temporada da série foi exibida em 2014 e 2015, e contou com a participação especial de Charlie Sheen no episódio final intitulado Off Course He's Dead, que foi ao ar em 19 de fevereiro de 2015. Durante sua exibição, Two End of Man foi uma das séries de comédia mais populares e bem-sucedidas da televisão, ganhando vários prêmios indicado a muitos outros.